Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que não está brincando Por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos medir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços Junto a alguém Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos medir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços Junto a alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços Junto a alguém Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Eu só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Dessa vez quem vai sair Sou eu Nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Possifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais 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 É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito Lá, 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 lá Meia noite, meia noite, eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito Poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar, as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo E saiu perdendo Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois, fosse tudo se acabar Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida Não merecemos querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria E eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se despedir E seu sorriso, aos poucos se despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se despedir Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois, fosse tudo se acabar Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida Não merecemos querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria E eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão, que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro, não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza, sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão, que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro, não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza, sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro, não pode viver Por quem tanto choro, não pode viver Nunca soube o que é tristeza Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza, sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre E que rapaz pobre, não tem coração E que rapaz pobre, não tem coração E que rapaz pobre, não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro, não pode viver Nunca soube o que é tristeza Nunca soube o que é tristeza Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza, sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi o show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Por que deixou? Por que deixou? Meu mundo triste Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei A dor que você me causou Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece flumir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me rojo em teus campeiros, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fere até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece flumir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Mostra os corpos suados de tantos desejos Me rojo em teus campeiros, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fere até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Então senti Então senti Eu me perdi E você me perdi E você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir tivessem A minha solidão A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu sou eu? E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito, mas Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas, sei que posso esquecer De sofrer de sofrer e de esperar Porque fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá Não dá pra esperar Minha vida é uma rotina De sofrer de sofrer de sofrer e de esperar Tu que fez isso comigo Tu que fez isso comigo Traz você pra mim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Já falei pra você Que esse jogo de amor Fala comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em partir combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho meio a pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em partir combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em refina Voltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco De tudo Bagunça Minha calma Feito um maremoto Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Saudade Palavra bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade Me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade É feito uma navalha Que corta Estraçalha Um pobre coração Saudade É coisinha danada Quando mal procurada Vira solidão Saudade É canga no pescoço Saudade Saudade É um poço Que nunca dá pé Saudade É injeção Na dúvida Dói que nem Mútuca Quando é de mulher Saudade A gente Não curte A saudade É chute Naquele lugar Saudade Pega Que nem Ratoeira Saudade Dói mais Que espinho De joar Saudade É matadeira Bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É tudo isso É feito Carra Triste E bruda Pra danar Saudade É matadeira Bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar Saudade É canga No pescoço Saudade É um poço Que nunca Dá pé Saudade É injeção Na luta Dói Que nem Mutuca Quando é De mulher Saudade A gente Não curte A saudade É chute Naquele lugar Saudade Pega Que nem Ratoeira Saudade Dói mais Que espinho De joar Saudade É matadeira Bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É tudo isso É perito Carrapeixo E gruda Pra danar Saudade É matadeira Bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar Saudade Saudade É matadeira Bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É tudo isso É perito Carrapeixo E gruda Pra danar Saudade É matadeira Bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De coçar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar